Eu venho nessa luta, não é de hoje, tá? Eu tenho feito inscrição muitas vezes, não consegui, dessa vez eu fui sorteada. Um sonho muito grande de ter uma cave. Lúcia foi uma das 1.080 famílias que receberam em Goiânia a chave da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Agora, sem pagar aluguel, Lúcia conta que vai sobrar dinheiro para fazer outras coisas. Agora, sobrando mais, a gente pode investir em outras coisas também, né? Alimentação, imobiliar a casa, quem sabe no futuro um carro, não? A dona de casa, Áurea, que também recebeu a chave da casa própria, disse que agora vai dormir mais tranquila. É um alívio muito grande, né? Porque a gente morava de favor. Então, assim, agora está sendo um sonho para a gente, né? Ter uma família completa. Outra família beneficiada é a de Rosângela. Hoje é um dia muito especial para nós, né? Pegar a chave, vamos providenciar a mudança. A gente está muito ansioso, estávamos muito ansiosos e muito felizes, né? De morar, eu vou dar dignidade para as minhas filhas, né? Para os meus filhos, né? O presidente Michel Temer participou da entrega das chaves do residencial Jardim do Cerrado. Uma satisfação extraordinária porque você está dando dignidade, como foi dito aqui, às famílias que habitam essas casas. O Minha Casa Minha Vida é um programa de habitação do governo que torna mais acessível a casa própria para famílias de baixa renta. O Minha Casa Minha Vida é um programa de habitação do governo que torna mais acessível a casa própria. O que é isso?